Se o tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando É o começo da passar desse rima, família Se cês ame essa cultura como eu amo essa cultura Dita Ripe! 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 Se cês ame essa cultura como eu amo essa cultura Dita Ripe! 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 Oh, 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 oh Ah, eu reconheço os relíquios da batalha na lateral do Real E eu sei que, mano, isso foi importante com o nosso movimento cultural Pra acontecer, mano, eu sei do começo, só que eu sei do meu começo Eu sei que paguei um preço, quando a gente colabava na batalha E a realidade era cruel, a gente inventava, dormia na rua por uma folha de papel Mas eu passia porque eu amava, eu passia pelas duas palavras E eu sei mano que até hoje quando eu tô rimando a gente nunca te trava Eu posso até bravar as vens, mas eu não travo na caminhada Porque eu sei pra chegar aqui, eu passei horas parada E como eu disse mano, ainda hoje eu tô esperando a minha vez Mas graças a Deus com batalho e golpite, eu já fiz 10 mil sozinho no mês E ainda foi mais de uma vez, mas eu sei mano que isso vai acontecer E não vai ser uma coisa que fica igual a vez Que fica lá no passado, igual que vai ser lembrado Porque mano eu sei que eu tô construindo o meu legado Desde o começo, desde o final eu tô fazendo algo prático E depois que eu me aposentar eu não fico eternizado, eu vou virar mais que um clássico E aí família, o tema é o começo da batalha de rima Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral O PC, o PC, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O PC, o PC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas eu não mato, na verdade, de onde eu venho, tenho ré a perceber Assistia hoje no YouTube, mas hoje é matar pra não morrer Isso é o que acontece mano, mas sabe que essa parada que agora eu ressalto Primeiro eu vi já tá no YouTube, hoje eu tô representando no barco É de onde a gente vem, pra representar pra onde vai chegar Mas mano, enquanto isso você não bate na minha porta eu nunca vou parar Porque isso aqui é o caminho tão só, e você sabe que não Tudo que eu tô fazendo agora também, lembrei de batalha Lá no Real, batalha, mano, tudo isso que já rolou, tô aqui, museu Toda essa porra toda, até São Paulo foi o que me motivou Por isso que eu já tô aqui na leste, fazer mais rima que peste Por passar do norte, eu honro meu nome, caboclo e cabra da peste Então, eu tô sempre com o mic na mão, fazendo o que eu sei fazer O que mano, o destino, me guiou pra eu nascer pra fazer Porque isso aqui, a gente faz, não mais do que um motivo Porque alguém tá me assistindo um dia e vai precisar de um incentivo E aí, família, dá um tema, um tema desenvolvido, dá um tema de verdade É um tema legal, divertido Calma aí, calma aí É um tema divertido Aqui tem backstage Vamos fazer um tema mais fácil, indivíduo, assim, nas drogas Família, o tema é discrimineu... E aí, família, discrimineu a... Droga... étrica... Não tem mais sehr Importante, não? Vai! Levanta a mão, levante 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 a mão Levanta a mão geral, família MD colete Levanta a mão, Zoleste É! O Didi é o Boa! É! O, 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 o! Faz a cor! Olha o peixe! Bate esse cara na vez! Bate esse cara na vez! Faz a cor! Olha o peixe! Bate esse cara na vez! 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 Pra que descriminalização? Eu sou motilinho que agora eu já passo Porque isso aqui é uma mano E eu não to perdendo tempo Cada estrada eu marco um passo Mas ai explica qual to uma parada mano Porque minha rima sempre é nobre Discriminalizam a droga Mas não a bebida alfólica do Playboy Só que vai lá e atropela um pobre E mata! Não é prata! A gente é alça! É o que acontece! Essa que é a levada! A tabaco também é uma planta Inédia descriminalizada! Mas com 5 gramas É pra pegar porrada! Por que? Se isso é o replay que a gente faz! Tô calculando mano Eu tô no caos! No cais! Eu represento porque eu corro E mando mais! Eu tô calculando aquilo Pra chegar esse rapaz! Que a gente nunca vai ter! Enquanto essa parada rola! E estrafola! Que manda em qualquer praça! Tu tá fazendo mas se tu tiver no meio Não cometeu crime Mas tá apanhando de graça! E isso aqui a gente vê acontecendo! Mas eu não paro porque É sempre de movimento! E até entendo mano Mas é assim! Se eu ver o tema não! Esse é um fim ou não! Porque sabe que é muito mais que motivo! E com a desculpa dele! Só por usar um instintivo! Descriminalização das drogas é o tema! E mais um três! Dois! Um! Três! E realmente esse tema é sério mano Porque as drogas tem que ser algo Discriminalizado Porque meu mano! Toda vez que a gente vê Quem é o pobre É sempre um viciado! Porque É! A criminalidade da droga A droga chega Mata dentro do bairro Porque tem que legalizar o embasiado Não por querer fumar Mas por favor do lado Não ser mais discriminado Pra gente poder Fazer o que a gente quer Porque vários caras Eles são viciados Mas eles não precisam de áudio Maripizão Precisa de uma clínica Pra ficar recuperado Por isso que o governo nunca vai entender Por isso que é difícil A gente ganhar essa luta Porque o motivo da droga não ser legalizada Ou ser tratada É porque o governo lucra Mas ele lucra É debaixo dos panos Mas a mesma coisa Que a gente nunca tá olhando Enquanto a gente Continua vendo mano A favela vendendo E também a favela lucrando Enquanto isso A gente vai continuando Passando avisando As crianças no pique E a pica dorbata Tem que legalizar Porque a favela Não vai viver Se ainda a favela Tá vendendo o que mata Tá vendendo porra Tá vendendo crack Tá viciando várias crianças Ainda bem que tá bregado mano Porque eu não aguento mais ver Meus parceiros morrendo de lança E aí família Muito barulho pra esse segundo round Faltou determinação Faltou voz Faltou engajamento Entendeu família Vamos se engajar na próxima Vocês ao próximo Sejam justos Porque começou muito barulho A minha direita para a basking E a minha esquerda para a RD Família Passe RD Passe para a próxima fase Muito barulho